Música 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 Caralho, hoje é o pior dia da minha vida Música Abertura, Galaxy Ah, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Música 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 Vocês todos morreram? Eu provavelmente morri né, porque eu caí Música 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 Ele morreu de queda. Ah não, ele morreu de queda, velho. Ah, não! Quem correu? Eu, eu. Vou dar um load aqui, hein. Sou eu aqui no quarto, viu? Quem que tá de R e sa... Que arma é essa aí, mano? Não é vocês? É Serandar! Desculpa, desculpa, desculpa. Caralho, cara, cê é louco, mano? Que porra é esse, irmão? Cê tá maluco, porra? Mano, cê não tem noção do susto que tu me deu. Cê é louco, caralho! Não tem noção do susto que tu me deu, velho. Era Skevival? Porra! Valeu! ... aquele lugar lá. Mas é caduço agora. Ai, calando, nossa! Parece que eu tô muito cara na moral, velho. Parece que eu tô muito cara na moral, velho. Que idiota! Que idiota! Tem cara ali na frente, quem é, mano? Eu sou eu, deitei. Nossa, calango, isso é um bosta, velho. Que susto, irmão. Mano, mas nem era pra assustar, velho. Caralho, ficou igualzinho, mano. Ah, o calango mutou, mano. Eu achei que eu tivesse matado o calango, cara. Porque ele tava... Tinha gente no paquinho. É tipo assim, eu vi um cara no paquinho. Matei, matei. Mano, de onde esse tiozão veio? Meu coração parou, velho, por quatro segundos, mano. Ai, meu rio. Não, era esquerda, mas me assustou muito, cara. Ô, por um acaso, o lobby de vocês é o MW... Ah, é. Tem que ver essas amizades aí, Faw, viu? Fala a verdade. Tô no lobby da cussa, já volto. Tem que comparar o antes e depois do Faw, antes de conversar com nós e depois de conversar com nós, você vê que é outra pessoa. É outra pessoa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Eu não tô bem, não, mano. Nossa, esse jogo é muito ruim. Cara, eu não posso jogar com vocês. Eu não presto atenção no jogo. Falou. É que eu tô sem muito... Vai, caralho! Vambora! Calanga no caminhão, mano. Ai, quem tá mirando ali? Sou eu, deitei! Quem que é você me olhando? Calma, quem deitou agora? Sou eu! Eu tava mutado, caralho! Eu tava mutado falando que sou eu, mano. Que susto, cara. Não aponta a arma pra mim. Metal, metal! Não, não, mata. Se entrar no prédio, mata. Eu acho que entrou um pelo segundo. Eu acho que entrou um no segundo, Alan. Quem tá correndo? Quem tá correndo, porra! Porra, você tá... Eu tô do lado de fora, no meio da moita, mano. É o meu... Puts, a osso. Pera, pera, pera. Pai silêncio. Calma, mano. Calma, cara. Silêncio, caramba! Não dá, cara. O cara tava no mercado. Ai, eu morri, velho. Ai, eu morri, mano. Mataram o da escada? Não sei, velho. Não, chá é bom, mano. Chimarrão eu não sei, nunca tomei. Ele já tomou chá de cu? Não, é... Cara, é louco, mano. Caralho, eu não sou, cara. É a nova moda dos blogueiras, mano. Eu tô de MP5, mano. É esse, Kevin. Você consegue matar? Ai, eu tô... Tô tomando tiro, Alan. A gente não devia ter ido mar. A gente não devia ter ido mar. Eu já morri, calango. Eu já fui, mano. É uma bala que eu tomo sempre. Por que que você falou? Pro marcar caminhão, cara! Pode. Vou arrombar essa porra! Vai! Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, pode ir. Vai, pode ir. O cara tava por ali, Alan. Mas não sei agora onde ele tá, mano. A porta não abriu, cara. Eu até engasguei. A porta não abriu, cara. Onde é que o Galaxy morreu? Eu sei. Eu sei que a porta não abriu, cara. Foi muito anticlimático isso, cara. Porra, mano. Tá mó pronto pra fazer a... Olha o VEG. A Galaxy morreu aqui, mano. Você quer... Vai tomar no seu cu. Você vai ficar falando, caralho? Eu não sei se você vai me matar ou não. Foda-se. Abla-te. 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 Foda-se, irmão. Abla-te o caralho. Não sei o que você tá falando, mano. Fala pra porra. Cacete, mano. Era o Sintax? Mentira que era o Sintax. Sintax era você. Eu não sabia, cara. Amor, ela é você. Não, não, não. Eu vou morrer em 14 segundos. Só segurar. Sim, cara. Sim, cara. Sim, cara. Sim, cara. Você pegou as balas também, Alex? Peraí, então. Peguei, por favor. Voltar eles, né, mano? Mas não tem ninguém nessa Factory, mano. Não, correu pra cá. Adivinha quem vai morrer. Eu vou ficar longe, mano. Passou o muro. Correu o muro. Passou o muro. Passou o muro. Filha da puta. Eu tomei uma só, mano. Vai se fuder esse jogo, velho. Matei, matei. Era 12. 12 é fogo, mano. Pode ter mais. Eu tomei uma só, velho. Uma só, velho. Ainda bem. Por isso que eu fiquei pra trás, mano. Porque eu sabia que isso ia acontecer comigo, mano. Gente, eu dei um trovão, eu fiquei azul. Deu um trovão, eu virei Smurf. Deu um trovão, eu virei... Deu um trovão, eu virei Smurf! Deu um trovão, eu virei Smurf, velho. O que que aconteceu? Deu um trovão, eu virei Smurf. Deu um trovão, eu virei Smurf.